A 41ª Conferência do Distrito de 1970 irá decorrer nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2024 em Vila Nova de Janeiro. Será naturalmente um evento onde todos os rotários e todos aqueles que se queiram associar a este evento naturalmente serão bem-vindos, onde teremos a oportunidade de abordar temas relevantes da nossa sociedade, em particular o tema principal desta conferência que é a educação, o berço da cidadania. Rotários e não rotários terão a oportunidade de poderem, para além de partilhar ideias, abordar outros temas, conviver, terão também, diria eu, a oportunidade de poder visitar Vila Nova de Gaia. E não faltam muitos atrativos em Vila Nova de Gaia que mereçam ser vistos. Desde a nossa zona ribeirinha, à Serra do Pilar, ao Jardim do Morro, às nossas praias ao longo de 15 quilómetros da costa atlântica, vale a pena visitar. Quero felicitar o Rotary Club de Gaia Sul e a sua participação e organização neste evento que ocorre em Vila Nova de Gaia e que marca mais uma vez a importância do movimento rotário, não só na nossa cidade, como no nosso país. O movimento rotário tem sido e continuará a ser um elemento fundamental da solidariedade, do apoio aos mais carenciados e por isso merecem um redobrado respeito pelo que fazem, pela filosofia do que fazem e por mais uma vez, estando em Vila Nova de Gaia, nos ajudarem a perceber as dificuldades, nos ajudarem a refletir sobre os caminhos para superar as dificuldades e reforçarem a sua presença em Gaia, na nossa cidade e na nossa região. Por isso, reservem desde já esta data na vossa agenda porque será um gosto contar com todos vós. Além disso, será uma oportunidade para todos nós, rotários portugueses, podermos mostrar ao país e a todos os que nos visitarem tudo o que de bom o movimento rotário tem feito em prol das suas comunidades ao longo de mais de 118 anos de história. Conto com a vossa presença e obrigado.